O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazin. Ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em tiro e sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, tira e sidônia, serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo, por vontade do Santo Padre, o Papa Francisco, e por necessidade nossa, estamos vivendo o ano da misericórdia. Todas as iniciativas espirituais, muitas pastorais, estão recebendo o cunho dessa proposta da misericórdia, para que, então, nós, refeitos nas fontes de Deus, refeitos na fonte da salvação, que é a sua misericórdia, possamos prosseguir a nossa caminhada. Tem muita coisa que quer atrapalhar a gente, e muita que até chega mesmo a atrapalhar, nos puxar para baixo, mas, elas não devem prevalecer. Promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estarei convosco até o fim dos tempos. A palavra de Jesus no Evangelho hoje se situa neste âmbito da misericórdia. Como assim? Convidando-nos a acolher aquilo que no tempo da quaresma, a gente também lembra muito acolher o tempo propício, acolher a ocasião, acolher a oportunidade. Tem um bocado de coisa que passa só uma vez, e que depois nós não pegamos mais. uma delas é a oportunidade. Pegarmos, acolhermos, ficarmos para nós, tomar posse dessas oportunidades que Deus nos dá. Por isso, hoje, a palavra nos fala assim, de uma crítica que Jesus faz aos seus contemporâneos, as cidades prósperas do tempo dele, referindo-se que no passado outras cidades também tinham sido prósperas e como não receberam direitos profetas, elas fracassaram. Foram eliminadas do mapa, ruíram por questões políticas, por conta dos terremotos, por conta dos maremotos, que na antiguidade, como em muitos lugares ainda hoje, acontecem demais. O certo é que elas foram riscadas do mapa. Dentre elas, assim, Jesus lembra Tiro, Sidônia, Cafarnaum. Ainda hoje, a gente pode visitar as ruínas de Cafarnaum. Não passa nada de um metro para cima. É só ruínas. Aquilo que foi edificado foi reconstrução para a gente ver como era no passado. Para dizer como de fato a palavra de Jesus se cumpriu. E se nós lembrarmos os impérios, meus irmãos e irmãs, o próprio Império Romano, que foi o maior de todos, o qual não conhecia o pôr do sol, porque aonde então o sol se punha, lá ainda era o império. E onde o sol começava, lá também ainda era território do império. O império que não conhecia o pôr do sol, mas também teve o seu fim. Jesus relaciona aqui duas realidades que são importantes também nós para hoje que vivemos nestes dias. Ele relaciona os milagres à conversão. Vamos prestar bem atenção. o milagre certamente ele beneficia aquele que é curado, aquele que recebe a graça, mas ele não para nisso. Deus não faria, o milagre não nos proporcionaria apenas para a nossa pura satisfação, digamos, pessoal. Fui curado, valeu, não, ela tem uma finalidade, a cura ou o milagre tem uma finalidade, é a de ser sinal. De fato, São João evangelista não chama milagres o que aconteceu da intervenção maravilhosa de Jesus. Ele fala de sinais e foi encanada a galiléia que Jesus manifestou a sua glória, realizou o seu sinal, o primeiro sinal e aqui correspondeu Jesus ter feito ali o primeiro sinal, os seus discípulos creram nele. Portanto, o sinal está relacionado à fé. Não é somente para a gente, oba, ganhei a graça. Não, é para que nós nos tornemos melhores, é para que nós possamos a partir dali levar vida cristã, vida de pessoas que de fato foram agraciadas e por isso são agradecidas. Nós tomamos isso do exemplo da cura, da saúde. a gente podia levar vida errada ou já uma vidazinha boa do ponto de vista da fé, mas depois que nós somos agraciados com uma cura, depois que nós nascemos de novo, é para ficarmos melhores ainda e não o contrário em que a gente na hora do aperreio pede a graça, alcança a graça e depois voltamos a ser piores do que éramos. E é por isso que Jesus naquelas passagens dizia a tua fé te salvou, teus pecados estão perdoados e as pessoas murmuravam quem é esse já que até perdoa pecados? E Jesus dizia pois para que saibais que o filho do homem tem poder eu digo também para ele pega tua cama e vai não só a cura mas também a fé não só a doença do corpo mas também o mal da alma e é por isso que então Jesus aqui fala Jesus começou a censurar não podemos deixar de perceber esse tom de censura unido a decepção né poxa as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres porque não se tinham convertido ah quem sabe até alguém admirando o espetáculo né Jesus que chamava lá o aleijado bem no meio vem cá Jesus que realiza então os seus sinais maravilhosos a multiplicação dos pães cinco mil homens sem contar as mulheres e as crianças portanto devia ser muita gente e todos viram Jesus fazer esta maravilha da multiplicação dos pães e assim por diante aqui deve corresponder a fé é por isso que depois da multiplicação dos pães não tendo acontecido a conversão e o pessoal querendo fazer rei esse é o cara Jesus os censura é vocês estão vindo atrás de mim não foi porque vocês acreditaram é porque vocês encheram a barriga né comeram um pão querem um padeiro automático não é isso não Jesus não aceitou esse tipo de comportamento com relação a ele o bem espiritual nunca é somente para a nossa locupletação ou seja não é só para nós nós aprendemos da palavra e do ensinamento da nossa igreja que toda graça todo dom espiritual é a serviço a serviço do corpo que a igreja é a serviço da comunidade é a serviço da cidade em casa a serviço da família por isso meus irmãos e irmãs em muitas famílias não acontecem coisas mais desgraçadas porque tem alguém alguém que reza alguém que se mortifica alguém que vai para a missa embora a maioria não frequente a missa alguém que pratica alguma devoção reza o texto da misericórdia a novena de Nossa Senhora de Nazaré faz alguma coisa assim no sentido da comunidade e é por isso que então dizemos esse tipo de gente funciona como para raio as desgraças não passam dali por isso livram as casas livram as famílias livram os amigos ainda hoje pedi a várias pessoas tenho algumas intenções reze por mim e a resposta veio imediatamente já rezei hoje e pelo seu pedido rezarei ainda portanto meus irmãos e irmãs nada é nosso bem canta o padre Fábio de Melo tudo é do pai portanto ao milagre a graça a bênção que nós recebemos isso deve tornar-se partilha deve tornar-se algo comunitário nós devemos voltarmos para nós mesmos para dentro de nós mesmos para nos fortalecermos para nos abastecermos mas nenhuma espiritualidade tem um fim para dentro de nós ela deve sair ela deve ser como que participada ela deve ser como o perfume o perfume não presta dentro do vidro ele tem que exalar então Jesus não só critica as cidades antigas como as novas mas também critica cada um de nós quando nós não sabemos partilhar nem o pão da comida nem os pães espirituais que Deus nos concede meus irmãos e irmãs tudo isso nos convida então a abrir o nosso coração as falas os convites as alocuções testemunho do nosso papa nos convidam a isso e fala da igreja em saída e fala de que nós devemos promover a cultura do encontro ao contrário da cultura do egoísmo da ganância do venha nós ao vosso reino que é bom nada nós devemos promover então esse repartimento dos dons que Deus nos concede e nenhum de nós deve dizer ah mas eu não recebo nada ah mas eu não ganho nada de Deus ah mas Deus não faz a minha vontade ah mas Deus não me ouve não devemos dizer isso nós assim fazendo estamos partindo da nossa subjetividade ou seja eu que acho assim e não pode ser a palavra nos diz que nós recebemos muitos dons muitas graças de Deus de Deus vem os melhores presentes nos diz Santiago eu convido agora cada um a que possa recolher-se um pouco no seu coração e pensar nesta mágoa de Jesus se em vocês tivessem sido realizados o maior dos meus milagres vocês também teriam se convertido não teriam sido destruídas por tudo isso seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém